Resumindo, eu não recomendo para ninguém tomar água com limão de manhã em jejum. Se você me acompanha, sabe que recomendo uma medida simples e eficaz para a melhora geral da sua saúde. Um copo de água com limão em jejum. Recentemente, fui alertado sobre um colega médico que é contra essa prática. Ele diz que isso gera um pH muito baixo, causando lesões estomacais. Eu tenho em média de 15 a 20 pacientes por mês com complicações por causa da água com limão em jejum. Meus alunos que também recomendam água com limão aos seus pacientes me relatam os resultados positivos alcançados. Tudo que for menos do que 4, vocês considerem que é muito ácido. É uma acidez extrema. Quando você ingere o líquido ácido, você continua. Ele cometeu um equívoco que muda todo o contexto. Por isso, me sinto na obrigação de apontar o equívoco do meu colega. Com acidez excessiva no estômago. E você está uma noite produzindo ácido clorídrico e você vai tocar mais ácido para dentro do estômago. Para que você tenha ideia, o pH de alguns refrigerantes é em torno de 2,5. Portanto, se a água com limão com pH de 7,36 faz mal para o estômago, imagina o estrago provocado pelo refrigerante. Conte pra gente o que o doutor Lair tem feito em sua vida. É tudo bem, tomei a água morna com limão. Acabou a destrite. Agora ele mandou fazer a água com magnésio, cloreto de magnésio. Eu tomei duas doses. Não tem mais dor nenhuma. Já tive médico ligado aqui pra minha casa. Você não comprou remédio tal, 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 não? Porque ele ganhou em cima do remédio. Gravem um áudio ou vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Eu estou no bió que está tendo. Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista gaúcho, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Como você sabe, sou cardiologista e neutrólogo, além de autor de 38 livros e mais de 100 trabalhos publicados em revistas médicas internacionais indexadas. Ou seja, durante muitos anos eu operei estômago, eu operei pâncreas, eu operei fígado, eu operei vesícula, eu operei vias bilhares, eu operei apendicite. Depois de um certo tempo pra cá, mais ou menos uns 18 anos, que eu me dedico só a parte da coloproctologia. Obviamente que eu atendo pacientes da parte digestiva, mas da parte cirúrgica. Eu só sou coloproctologista. E eu trabalhei um dos maiores serviços da América Latina, que é o Hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre. Um hospital essencialmente SUS. Não existe melhor hospital pra formação de residentes de cirurgia de Conceição por causa do volume. Então eu operei muita úlcera perfurada. Nós tivemos muita hemorragia digestiva alta por problemas de estômago. Nós tivemos sangramentos por causa de varizes esofágicas e varizes em fundo gástrico. Então eu tenho uma autoridade pra poder falar pra vocês o que eu quero falar neste vídeo. Vivi durante 17 anos nos Estados Unidos e trabalhei em três universidades americanas. Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Hoje, dedico cerca de 8 a 10 horas diárias do meu tempo para estudar medicina. Uma realidade que não faz parte da vida da maioria dos meus colegas, pois trabalho em consultórios e hospitais. Busco, com este conhecimento, transformá-lo em informações práticas, capazes de melhorar a saúde de todos. São essas informações que transmito para você, seguidor ou seguidora, nas minhas redes sociais. Vamos pros dados, vamos lá. Vai ser um vídeo bem objetivo, um vídeo bem prático. Se você quiser assistir, agora às vezes assista. Porém, você tem que entender o que eu quero passar nesse vídeo. Vamos lá. Suco gástrico, que tem dentro do estômago. Qual é o pH? pH você tem que saber, né? Tem nível de 0 até 14. O pH 7 é mais ou menos pH neutro. Quanto acima de 7 é básico, é alcalino. E quanto é menos do que 7, mais em direção ao 0, é mais ácido. Tem mais excedência. Isso refere-se em relação a fluidos, certo? O estômago, ele produz, em média, por dia, 3 litros de suco gástrico por dia. Trabalha de manhã, trabalha de tarde, trabalha à noite e também trabalha na madrugada. O suco gástrico continua sendo produzido na madrugada. Tanto que de manhã, quando você acorda, o seu estômago está repleto de suco gástrico. O que que contém o suco gástrico? Em média, principalmente, ácido clorídrico e as enzimas. Que as principais são a pepsina e a renina. Qual é o pH desse suco gástrico? Lembre-se que 7 é neutro e quanto mais para baixo, mais ácido ele é. Ele tem, em média, entre 2 e 2.5 o pH do suco gástrico. Ou seja, é muito ácido. Tudo que for menos do que 4, vocês considerem que é muito ácido. É uma acidez extrema. Quanto que tem o pH de uma água com limão? Ou de uma limonada? Entre 1,8 a 2,0. Não. Chega a ser a mais ácido do que o suco gástrico. Muito bem. O pH diminuído. O limão gera em torno de 5 ml de suco. Portanto, um copo de água com limão terá 200 ml de água, com pH de 7,5, mais 5 ml de suco de limão, com pH de 2. Um total de 205 ml de volume. Calculando a média aritmética ponderada, o pH da mistura será 5 ml de limão vezes 2 do pH, mais 200 ml de água, vezes 7,5 do pH, dividido pelo volume total de 205. E isso nos traz o resultado de 7,36. Esse é o pH aproximado da mistura do limão com a água do copo. Como você pode ver, isso é bem diferente de um pH de 2 apresentado pelo colega. O que está se preconizando tomar água de manhã em jejum, limão, até para a parte digestiva? O que está todo mundo falando e defendendo que eu quero explicar para você para entrar na sua mente de forma muito simples? Vamos lá. Que depois que o limão é absorvido, ele se torna um potente alcalinizante para a parte do sangue do organismo. Isso parece algo contraditório. Ele é ácido quando você toma, mas quando ele é absorvido, ele se torna básico. Diminuir. Porque o limão é uma fruta muito interessante. Quando você ingere ela, quando você põe ela na boca e engole, ela é ácida. Ela vai ajudar a acidez do seu estômago. Por outro lado, quando ela é absorvida, ela é alcalina. Você me pergunta, o limão é ácido ou ele é alcalino? Ele é ácido quando você engole, mas ele é alcalino quando se absorve. Então, ele ajuda você no estômago e ele ajuda você no sangue. Então, ele pode contribuir sobremaneira. Alcalinizando o sangue, nós sabemos que quanto mais alcalino é o sangue, quanto mais acima de 7 é o sangue, mais oxigenado é o sangue, até prevenção de doenças, prevenção de alguns tumores. Hoje em dia tem pessoas defendendo a alcalinização do organismo. Eu não estou contra isso. Estou também afirmando para você que isso é correto. Depois que o suco com limão, a água com limão é absorvido, ele se torna, sim, um fluido alcalinizante e básico. Só que agora você tem que entender algo que ninguém fala e muitos médicos não falam porque não é a sua prática isso. Quando você ingere uma água com limão de manhã em jejum, você engole boca, esôfago e estômago. Quanto tempo demora para a sua água com limão cair no seu estômago? Dois a três segundos. É quase instantaneamente que você vai tomar a sua água com limão e vai cair no seu estômago, correto? E quanto tempo essa água com limão demora para ser absorvido? Faça a diferenciação. Entre engolir e cair no estômago é dois a três segundos. E para ser absorvido. Sabe o que quer dizer absorvido? Pode ser que tenha alguém aqui que não sabe absorvido. Absorvido depois que o líquido ou o alimento chega no estômago, sai pelo piloro, que é uma válvulazinha que tem na saída do estômago, e chega na primeira porção, chama-se duodeno no intestino delgado, e aquilo ali é absorvido para o sangue, para a corrente sanguínea. Certo? Sabe quanto tempo leva? Em média de 12 a 15 minutos. E agora vem a pergunta. E esses 12 a 15 minutos, que esse líquido muito ácido fica em contato com o teu esôfago, com o teu estômago e com o teu duodeno? E aí? Ele se torna básico quando ele é absorvido, 12 a 15 minutos após. Só que quando você ingere, em 2 a 3 segundos, ele continua ácido no seu estômago, no seu esôfago. Por isso tem pessoas que estão com perfuração de úlceras, estão com hemorragias digestivas, estão com sangramento de varizes de esôfago, estão com piora do seu refluxo, por causa da água com limão de manhã, ou suco com limão, como você quer achar, que está sendo preconizado. Você conseguiu compreender? Ingestão é uma coisa, 2 a 3 segundos. Absorção, 12 a 15 minutos. Durante todo esse período, esse líquido ácido, esse 1.8 a 2 de acidez, continua agindo no seu estômago. Ele só vai ser alcalinizado quando for absorvido. Resumindo, eu não recomendo para ninguém tomar água com limão. Meu colega afirma que a água com limão é prejudicial por causa do baixo pH. No entanto, ele se esqueceu de calcular o pH do suco do limão diluído em cerca de 200 ml de água. O pH calculado da mistura, usando a média aritmética ponderada, em que o volume do suco de limão, 5 ml, é muito menor do que o volume da água, 200 ml, resulta em um pH final, bem diferente do calculado pelo colega. Há 22 anos, eu, Lair Ribeiro, tomo o suco de um limão diluído em 250 ml de água, todas as manhãs, em jejum. Recomendo que você também faça uso disso. Estou sempre recebendo depoimentos de pessoas que seguem essa recomendação, relatando sobre a melhora em suas vidas. Meus alunos, que também recomendam água com limão aos seus pacientes, me relatam os resultados positivos alcançados. Sei que fui o pioneiro ao falar sobre a importância da água com limão, tão benéfica para a saúde. Fico feliz em saber que muitos profissionais da saúde adotam essa prática, divulgando os resultados nas suas redes sociais. O que é bom para a saúde, precisa mesmo ser divulgado. Sugiro mesmo para você, aguardando o seu depoimento após 30 dias de consumo do suco de um limão, exprimido em um copo d'água em jejum. Lembre-se que ao chegar ao estômago, o pH será em torno de 7,36, uma das substâncias mais alcalinas que você irá ingerir durante o dia. Em outra ocasião, farei um vídeo sobre os benefícios dos principais ingredientes contínuos no limão. Peço que divulgue essa informação nas suas redes sociais. Muito obrigado antecipadamente. Amor e sabedoria para todos nós. Fico por aqui. Até sempre. Se você me acompanha, sabe que recomendo uma medida simples e eficaz para a melhora geral da sua saúde. Um copo de água com limão em jejum. Recentemente, fui alertado sobre um colega médico que é contra essa prática. Ele diz que isso gera um pH muito baixo, causando lesões estomacais. Tive a oportunidade de ver seu vídeo em 15 minutos e concordo com quase 100% do que ele disse. Mas, infelizmente, ele cometeu um equívoco que muda todo o contexto. Por isso, me sinto na obrigação de apontar o equívoco do meu colega, deixando você, seguidor ou seguidora, decidir qual é a verdade. O pH do suco de limão é em torno de 2. O pH do suco grasso também é em torno de 2. Você pode confirmar em uma pesquisa no Google. O pH da água de torneira que passa pelo filtro é em torno de 7,5. Quando diluído em 200 ml um copo quase cheio de água, o suco de limão, ao se misturar, terá o seu pH aumentado e a água terá seu pH diminuído. Um limão gera em torno de 5 ml de suco. Portanto, um copo de água com limão terá 200 ml de água com pH de 7,5 mais 5 ml de suco de limão com pH de 2, um total de 205 ml de volume. Calculando a média aritmética ponderada, O pH da mistura será 5 ml de limão vezes 2 do pH mais 200 ml de água vezes 7,5 do pH dividido pelo volume total 205. E isso nos traz o resultado de 7,36. Esse é o pH aproximado da mistura do limão com a água do copo. Como você pode ver, isso é bem diferente de um pH de 2 apresentado pelo colega. O pH em torno de 2 só aconteceria se o suco de limão fosse ingerido sem água, o que não é o caso. Para que você tenha ideia, o pH de alguns refrigerantes é em torno de 2,5. Portanto, se a água com limão com pH de 7,36 faz mal para o estômago, imagine o estrago provocado pelo refrigerante. Meu colega afirma que a água com limão é prejudicial por causa do baixo pH. No entanto, ele se esqueceu de calcular o pH do suco do limão diluído em cerca de 200 ml de água. O pH calculado da mistura, usando a média aritmética ponderada, em que o volume do suco de limão, 5 ml, é muito menor do que o volume da água, 200 ml, resulta em um pH final bem diferente do calculado pelo colega. Há 22 anos, eu, Laí Ribeiro, tomo o suco de um limão diluído em 250 ml de água todas as manhãs em jejum. Recomendo que você também faça uso disso. Estou sempre recebendo depoimentos de pessoas que seguem essa recomendação relatando sobre a melhora em suas vidas. Meus alunos que também recomendam água com limão aos seus pacientes me relatam os resultados positivos alcançados. Sei que fui o pioneiro ao falar sobre a importância da água com limão tão benéfica para a saúde. Fico feliz em saber que muitos profissionais da saúde adotam essa prática divulgando os resultados nas suas redes sociais. O que é bom para a saúde precisa mesmo ser divulgado. Sugiro mesmo para você aguardando o seu depoimento após 30 dias de consumo do suco de um limão espremido em um copo d'água em jejum. Lembre-se que ao chegar ao estômago o pH será em torno de 7,36 uma das substâncias mais alcalinas que você irá ingerir durante o dia. Em outra ocasião farei um vídeo sobre os benefícios dos principais ingredientes contínuos no limão. Peço que divulgue essa informação nas suas redes sociais. Muito obrigado antecipadamente. Amor e sabedoria para todos nós. Fico por aqui. Até sempre. Com a nota que você dá de 1 a 10.